Hoje, o desaparecimento de Tonha Tieta, pelo amor de Deus, traga ela de volta pra mim Lisa, por favor Amorzinho, uma surpresa para a Xalita Eu vim aqui pra lhe dizer que a minha resposta é sim Tieta, hoje, a partir de 15 para as 9 da noite Vamos examinar? Está dormindo bem? Teve um show? Muito bom Vamos ouvir o bebê? Está na hora de ganhar o neném Olha só, ganhou um neném lindo Olha, tem tudo o que ela precisa Tem tudo o que o bebê usa Tem até certidão de nascimento Eu quero ser a madrinha Não, sou eu Eu sou eu Ganha neném da Minnie A boneca que ganha neném de verdade A senha Bloque é macio, gostoso Pode abrir, ele é da turma Bicho é você com a bola toda A senha Se não é bloque É bola murcha Seu pai não peça o carro Esquece É muito mais legal guiar o turbo driver da Tectoy Pede o turbo driver do seu pai Assim você não gasta mais amizade com gasolina É Ah, e pede também um driver júnior Seu irmão não pegar o seu É isso aí, meu Drivers da Tectoy É como guiar de verdade Ei, Snoopy Chegou a sua gelatina Gelatina Snoopy da Sadia Pessoal, pode vir Ele aprovou Gelatina Snoopy A sobremesa sadia Mãe, nós vamos te ensinar a fazer uma saladinha Com rec-rec E uma festinha Com rec-rec E na hora do sorvete Coleção Rec-Rec Gladly É do barulho Dê mais vida ao seu lazer Surge em Sorocaba Termo Solar do Vale Verde Um mundo de maravilhosas opções de lazer Do jeito que você gosta Adquire já o seu título E desfrute de tudo isso Fazendo parte desse majestoso complexo turístico Informações de venda Fone 33-3893 Termo Solar do Vale Verde Mais vida ao seu lazer Continua o show de ofertas da Ciamar já para o Natal Confira estas Boneca Angélica 119 cruzados novos Conexão Secreta 45 cruzados novos Transmotor 435 cruzados novos Anda Nenê 119 cruzados novos Ciamar O mundo encantado dos brinquedos Shopping Paulista E mais oito endereços Olha a minha estrelinha mágica Essa aí é a estrelinha mágica Da turma da Mônica Tá vendo? Eu ponho ela na minha mão Ela lembra de mim Ela é minha melhor amiga A minha estrelinha é da Tectoy No início da tarde Um princípio de incêndio aqui na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo Que fica na região central da cidade Assustou muita gente O incêndio foi dentro deste prédio aí Onde funciona uma das três cabines de força do hospital Houve algumas pequenas explosões Mas os bombeiros chegaram a tempo e controlaram a situação Apesar do incêndio ter sido controlado O que ainda não foi resolvido É o fornecimento de energia para o hospital Boa parte dele ainda está sem luz Não há gerador suficiente para alimentar toda a Santa Casa A direção do hospital está reunida para decidir o que fazer E até este momento Nós não temos qualquer informação Se houve alguma interrupção em alguma cirurgia Ou problema com algum paciente José Roberto Burnier para o Globo Cidade Globo Cidade Oferecimento Café Jardim O Café Café Nesta quarta No Chico Anísio Show Nazareno E o fracasso de Rubirosa A clínica revolucionária de jovem O Show do Lobo E a escolinha do professor Raimundo Chico Anísio Show Nesta quarta Depois de Tieta E a escolinha do doubts É o fracasso de Rubirosa O Chico Anísio Show Nesta quarta